O episódio de hoje se passa em uma trilha de 3.500 quilômetros que começa a sudeste dos Estados Unidos, no estado da Geórgia, e termina em um litoral rochoso repleto de faróis marítimos no extremo nordeste de Maine, depois de passar por 14 estados americanos. Este trecho é conhecido como Trilha Apalache. Poucas pessoas têm tempo e disposição para caminhar o trecho inteiro da trilha, que leva cerca de sete meses para ser completada. Ainda assim, todos os anos, cerca de mil pessoas conseguem vencer o desafio logístico, físico e mental e completar a trilha. Concluir as subidas e descidas da trilha dos Apalaches é equivalente a escalar o Monte Everest 16 vezes. Por aqui, dependendo da estação do ano e do trecho da trilha, pode-se encontrar pelo caminho salamandras, veados, porcos-espinhos, alces, ursos negros e cobras venenosas. É início de abril de 2013 e Geraldine Larguei, de 66 anos, se organiza para realizar um sonho de longa data, o de completar a trilha dos Apalaches. Ela é uma enfermeira aposentada que ama caminhadas ao ar livre e se sente preparada para buscar novos desafios. Apesar da idade, Geraldine está em ótima condição física e mental. Ela não gosta de caminhar sozinha, mas seu marido George não tem disposição suficiente para acompanhá-la. Além disso, tem outros compromissos. Certa vez, ele disse, Mas Geraldine é determinada e não vai deixar de realizar seu sonho. Ela então resolve chamar sua amiga, Jane Lee, para acompanhá-la em sua jornada. Em 23 de abril de 2013, as duas aventureiras partem rumo à trilha dos Apalaches. Elas seguem pela trilha, aproveitando o que a vida tem de melhor para oferecer. A liberdade e o poder de aproveitá-la. A caminhada segue animada, com conversas carregadas de risadas e bom humor. Após dois meses no percurso, no dia 30 de junho, sua amiga Jane Lee recebe uma ligação e é informada de alguns problemas que se sucederam com sua família. As notícias abalam seu emocional e ela se sente sobrecarregada e preocupada. E decide que não vai mais continuar a trilha. E tenta convencer sua amiga Geraldine a desistir e continuar em outro momento. Geraldine Larguei, como disse anteriormente, não gosta de caminhar sozinha. Mas seguir até o final da trilha dos Apalaches é um sonho antigo. E ela resolve seguir sozinha, mesmo com a clara preocupação de sua amiga. E de todos os apelos para que volte com ela. As amigas se despedem e a jovem senhora segue a caminhada em busca de sua realização pessoal. Após caminhar um total de cerca de 1.600 quilômetros, em uma segunda-feira de 22 de julho de 2013, Geraldine chega ao último posto de controle por onde passaria antes de se perder. Há cerca de 16 quilômetros de distância do local onde ela se encontraria com seu marido para pegar comida e suprimentos para continuar a viagem. No local, uma caminhante que vinha do lado contrário encontra Geraldine e se encanta tanto com sua personalidade agradável e extrovertida que resolve tirar uma foto. Esta seria a última foto de Geraldine com vida em seus últimos momentos antes de se perder na floresta. Às 7 e 15 da manhã, ela envia a última mensagem para seu marido informando que estava deixando o posto de controle e que se encontraria com ele no local combinado. Neste dia, ela caminharia 13 quilômetros até a encosta da montanha Spalding. Geraldine segue caminhando e algumas horas depois sai da trilha para fazer suas necessidades. Às 11 e 1, ela envia uma mensagem para seu marido dizendo Estou com muitos problemas. Saí da trilha para ir ao banheiro. Agora estou perdida. Possivelmente, você poderia entrar em contato com os administradores da trilha para saber se podem me ajudar. Estou em algum lugar ao norte da estrada, se me lembro bem. Mas o celular está sem sinal e a mensagem não é enviada. A jovem senhora resolve então seguir para um local mais alto na tentativa de conseguir sinal para o celular. E assim, ela segue zigue-zagueando, desorientada pela mata na tentativa de enviar uma mensagem de socorro para seu marido. Depois de algumas horas de caminhada, o sol começa a se pôr e Geraldine decide montar sua barraca para passar a noite. Totalmente só, perdida e sem qualquer sinal de celular. Para piorar as coisas, naquele dia, nuvens negras começam a se acumular no céu e uma chuva torrencial começa à noite e se estende até a hora em que Geraldine acorda. Na manhã seguinte de terça-feira do dia 23, é o dia em que Geraldine deveria se encontrar com seu marido. Ela escreve outra mensagem dizendo Estou perdida desde ontem, provavelmente a 3 ou 4 quilômetros fora da trilha. Entre em contato com a polícia para saber o que fazer. Mas esta mensagem também não pôde ser entregue. Geraldine se mantém positiva. Ela sabe que seu marido vai contatar as autoridades quando perceber que ela não chegou ao local do encontro. Na parte da tarde, George está aguardando sentado em seu carro no cruzamento da Rota 27, onde sua esposa deveria encontrá-lo. Mas ela não aparece. Inicialmente, ele não fica preocupado, acreditando que a chuva deva tê-la atrasado. Na manhã do dia 24, sem qualquer sinal de sua esposa, George informa as autoridades sobre o desaparecimento dela e uma busca é imediatamente iniciada. As chuvas fortes atrapalham as buscas. Mas mesmo assim, os bombeiros, a polícia estadual, o FBI, guardas florestais e outras agências de busca continuam. Os primeiros 15 dias de busca são intensos, mas não encontram nenhuma pista de Geraldine. O tenente Kevin Adams, do Warden Service, diz para a imprensa que o desaparecimento de Geraldine é incomum e misterioso. Ele acrescenta dizendo que quase todas as pessoas que se perdem pela trilha são encontradas em um dia de busca. E que Geraldine faz parte dos raríssimos casos onde não se encontram qualquer vestígio. Após um esforço de busca no primeiro mês, outro esforço de nível inferior continuou por mais de dois anos sem encontrar qualquer sinal de Geraldine. No dia 14 de outubro de 2015, seu corpo foi finalmente descoberto por um empreiteiro que conduzia uma busca ambiental para a Marinha dos Estados Unidos. O corpo de Geraldine estava dentro do saco de dormir dentro de sua barraca. Investigadores agora são capazes de reconstruir o que aconteceu e finalmente resolver o mistério que tirava o sono da família há dois anos. O local onde Geraldine acampou tem grandes árvores e fica em uma região densamente arborizada. No local são encontrados vários itens como mapa, lanterna, escova de dentes, fio dental, tampões para os ouvidos, isqueiros, fósforos, velas, kit de primeiros socorros, capa de chuva, duas garrafas de água que ainda continha uma pequena quantidade de água e o mais estarrecedor, um caderno com anotações dos seus últimos momentos na mata. Em suas últimas anotações, Geraldine parecia ter aceitado que não seria encontrada e em um momento de resignação escreveu em seu caderno, Quando você encontrar meu corpo, por favor, ligue para o meu marido George e minha filha Carrie. Será uma gentileza sua informá-los que estou morta e onde você me encontrou, não importa quantos anos se passem. Sob sua barraca foi encontrado um cobertor reflexivo. Talvez Geraldine deva ter colocado na tentativa de ser vista mais facilmente do ar. Aparentemente, ela também ateou fogo em uma das árvores do local na tentativa de fazer sinal de fumaça. Os investigadores estimaram que a senhora de 66 anos sobreviveu por 26 dias antes de morrer. Determinou-se que a causa de sua morte foi inanição devido à falta de alimentos e à exposição ao clima do local. Mais tarde, algumas pessoas cogitaram a experiência da enfermeira aposentada em caminhadas ao ar livre, bem como seu senso de direção. Pois descobriu-se que ela estava a menos de 100 metros de uma área aberta na floresta com boa visibilidade, onde tinha boas condições de conseguir reencontrar o caminho de volta. Ela também estava a cerca de 30 minutos de uma rodovia bastante movimentada, onde poderia ter seguido para pedir ajuda. E estava a cerca de 3 quilômetros de seu caminho original, a trilha dos Apalaches. No relatório das buscas, percebeu-se que o resgate passou a menos de 100 metros dela inúmeras vezes. Mas talvez, devido ao local ser de mata fechada, os homens não a viram. É incompreensível para muitas pessoas como um imenso esforço de busca pelos céus e por terra, com cachorros e binóculos, não conseguiu encontrar uma pessoa que estava próxima por cerca de 2 anos. Mais tarde, os guardas disseram que a geografia do local corroborou para escondê-la, e dificilmente alguém avistaria sua barraca até que já estivesse em cima dela. Talvez, o desaparecimento e morte de Geraldine Largue seja simplesmente mais um daqueles raros acidentes com uma série de consequências infelizes. A foto tirada de Geraldine Largue é chocante, no sentido de que você consegue ver o sorriso em seu rosto e a alegria em seu semblante, sem ter a menor ideia de que estava prestes a desaparecer e do sofrimento que se seguiria a partir dali. Seu corpo demoraria 2 anos para ser encontrado, e pessoas especulam até hoje sobre como um esforço de busca tão massivo não conseguiu encontrá-la, e como os pesquisadores chegaram tão próximos, mas de alguma forma não conseguiram fazer contato. O vídeo que você vai assistir é um pouco diferente do que costumamos postar no canal. Além de gostar de estudar a zoologia, também sou admirador da criptozoologia. E antes que você diga que não acredita nisso, assista este vídeo com a mente aberta e sem paradigmas. Esta não é uma daquelas histórias sobre pé grande que estamos cansados de ouvir. O relato que você vai ouvir aqui aconteceu em 1927. Alguns argumentam que os garimpeiros podem ter visto ursos andando com as patas traseiras e os confundiram com um pé grande. Vale lembrar que os homens estavam garimpando no local há 6 anos, e alguns deles passaram a maior parte de suas vidas nesses locais. e viram ursos pessoalmente inúmeras vezes. Dificilmente alguém pode ter mais propriedade para identificar o que é um urso e o que não é na floresta do que homens como eles. A história que você vai ouvir foi relatada por Fred Beck, que depois de décadas resolveu falar. Ele é um dos homens que estava no local quando o ataque das criaturas ocorreu. É minha intenção neste livro não apenas contar sobre o encontro histórico com essas criaturas misteriosas, mas também revelar ao público o que eu acredito que sejam. A verdade muitas vezes é mais estranha que a ficção, mas a estranheza vem das nuvens que cercam nossas mentes, não do mistério em si. Este não é um grande livro, mas que a grandeza seja transmitida pelo quadro que espero pintar da verdade. Muito já se foi escrito sobre aquele dia em 1924, e sinto-me bem para finalmente expressar as minhas opiniões. Para preservar os parentes dos outros quatro homens envolvidos no incidente, não mencionei diretamente seus nomes. O nome Hank é um pseudônimo dos personagens principais do ocorrido. Em primeiro lugar, desejo relatar o ataque e contar o famoso incidente de julho de 1924, quando os macacos peludos atacaram nossa cabana que estávamos explorando há cerca de seis anos na área de Mount St. Ellens, em Lewis River, no sudoeste de Washington. Nós vínhamos ao local de tempos em tempos através de grandes trilhos, junto aos leitos de riachos e nascentes. Em 1924, eu e outros quatro mineiros trabalhávamos em nosso garimpo, que se chamava Van der Wright, e ficava a três milhas a leste de Mount St. Ellens, perto de um profundo desfiladeiro, agora chamado Ape Canyon, que recebeu esse nome devido a um relato do incidente que chegou aos jornais. Hank, um grande caçador e bom lenhador, ele sempre ficava um pouco apreensivo depois de ver as pegadas estranhas que ele nunca tinha visto antes na área. Elas eram pegadas grandes e sabíamos que nenhum animal poderia tê-las feito. A maior media 48,2 centímetros de comprimento. Era meados de julho e recebemos um bom pedaço de terra para explorar e todos estávamos entusiasmados. Lembro-me de que eu estava com um dente doendo e sugeri a Hank que devíamos ir à cidade para ver um dentista. Ele estava tão entusiasmado com a perspectiva da mina de ouro que mal me deu atenção. Ele respondeu que nem Deus e nem o diabo o tirariam dali naquele momento. Todos nós tínhamos vindo com seu ford e dependíamos dele para voltar à cidade. Eu não tinha como chegar à cidade a menos que ele me levasse. Então, quando voltamos para a nossa cabana, do lado norte do desfiladeiro, Minha dor de dente me incomodava muito e fiquei com pouco apetite para a nossa refeição noturna de feijão e pão quente. Hank, embora apreensivo, com as pegadas e a atmosfera do local, continuava determinado. Ouvimos barulhos à noite por cerca de uma semana. Ouvíamos também um assobio peculiar estridente todas as noites. Nós o ouvíamos vindo de um cume e então ouvíamos um assobio em resposta de outro cume. Também ouvimos um som que eu poderia descrever como um som estrondoso, como se alguém estivesse batendo forte no peito. Hank me pediu para acompanhá-lo a cerca de 100 metros da nossa cabana para pegar um pouco de água e sugeriu que levássemos nossos rifles para nos manter seguros. Caminhamos até a fonte e então Hank gritou assustado e levantou seu rifle. E naquele instante, eu vi uma criatura peluda. Ela estava a cerca de 100 metros de distância. Do outro lado do pequeno desfiladeiro parado junto a um pinheiro. A criatura se escondeu atrás da árvore e colocou a cabeça para fora do outro lado da árvore como se estivesse se protegendo e ao mesmo tempo nos investigando. Nesse instante, Hank atirou. Eu podia ver a casca da árvore voando em cada um dos seus três tiros. Algumas pessoas podem dizer que era uma grande distância para ver a casca da árvore voar. Mas eu o vi. A criatura que eu julgo que devia ter 2,5 metros de altura com cabelos castanhos escuros desapareceu da nossa vista por um curto período de tempo. Mas depois vimos-os correr rápido e ereto cerca de 200 metros abaixo do desfiladeiro. Eu disparei mais três vezes antes de aquilo desaparecer da nossa vista. Levamos a água de volta para a cabana correndo e explicamos o assunto para o resto do grupo. E todos nós concordamos incluindo Hank que era melhor irmos embora logo pela manhã pois naquele momento a noite estava chegando e nós concordamos que não seria saudável sermos pegos pela escuridão ao sair. O anoitecer nos encontrou em nossa cabana. Ela era feita de madeira de pinho. Nós mesmos a tínhamos construído e era bastante resistente. Tanto que ela permaneceu por anos depois e foi visitada por muitos turistas até alguns anos atrás quando foi queimada até o chão. Não estou lembrado em que circunstâncias ocorreram o incêndio. Na cabana de pinheiro tínhamos um beliche comprido em que dois homens podiam dormir. O restante de nós dormia em galhos de pinheiro espalhados no chão. Numa extremidade da cabana tínhamos uma lareira feita de pedras. Não havia janelas na cabine então a noite era ainda mais escura lá dentro. Nós estávamos mais calmos agora e meu dente estava melhor. De alguma forma a excitação parece que o curou temporariamente. Estávamos sentados em círculo fumando cachimbos e conversando sobre a viagem para a nossa casa no dia seguinte. Cada um se ajeitou em sua cama tosca porém muito bem-vinda e logo adormecemos. Por volta da meia-noite fomos todos acordados. Hank que estava dormindo no chão estava roncando e se mexendo mas o barulho que nos acordou foi um tremendo baque sobre a parede da cabana. Algumas lascas que se soltaram das fendas de madeira da parede caíram no peito de Hank. Ele estava com seu rifle na mão e o balançava para frente e para trás enquanto dormia. Hank sempre dormia com uma arma por perto. Era uma Hamilton automática. Minha arma era uma Winchester 3030 que tenho até hoje. Ajudei Hank a se levantar e ele logo estava em pé. Então ouvimos alguns barulhos parecia um grande número de pés pesados caminhando do lado de fora. Pegamos nossas armas Hank comprimiu os olhos através do espaço entre os pinheiros da parede da cabana. Vimos três criaturas juntas ao mesmo tempo. Mas parecia que havia muito mais. Este foi o início do famoso ataque do qual tanto foi escrito nos jornais de Washington e Oregon ao longo dos anos. O maior dos relatos conta que pedras gigantes foram arremessadas contra a cabana e dizem que algumas caíram no telhado mas não foi bem o caso. Havia poucas pedras grandes ao redor da cabana. É verdade que muitas pedras pequenas foram arremessadas contra ela mas não chegaram a atravessar o teto. Elas batiam estrondosamente rolavam e caíam no chão. Algumas caíram pela chaminé da lareira. Alguns relatos afirmam que fui atingido na cabeça por uma pedra e nocauteado. Isso não é verdade. A única vez que atirávamos com nossas armas era quando as criaturas estavam atacando a nossa cabana. Quando eles paravam por alguns minutos nós parávamos de disparar também. disse ao restante do grupo que talvez se as criaturas percebessem que estávamos atirando apenas quando eles atacavam talvez eles compreendessem que estávamos apenas nos defendendo. Poderíamos ter acertado eles quando os vimos pela abertura da fenda da parede de pinheiro se quiséssemos mas começamos a atirar somente quando eles subiram no telhado da cabana. Atirávamos rodada após rodada de balas uma de cada vez. nós escoramos a porta com uma longa vara de madeira que tiramos do beliche. As criaturas estavam empurrando e ela vibrava vigorosamente com os impactos. Nessa hora respondemos disparando muitos tiros pela porta. Eles empurravam a parede da cabana como se estivessem tentando tombá-la mas isso era praticamente impossível. Como afirmei anteriormente a cabana foi muito bem construída com boas toras de pinheiro e era bastante robusta. Eu disparei a maior parte dos tiros. O resto do grupo amontoou-se do outro lado da cabana com as armas nas mãos. Um deles tinha uma pistola que até hoje está em posse da minha família. Os outros seguravam as suas espingardas. Todos nós estávamos atordoados não conseguíamos acreditar no que estava acontecendo. O ataque continuou o resto da noite com apenas pequenos intervalos entre eles. A parte mais assustadora da noite aconteceu quando uma das criaturas estendeu seu braço por uma fresta da cabana e tentou agarrar um dos machados que estava pendurado na parede. Antes que a coisa pudesse puxar o machado eu rapidamente virei a cabeça dele para cima para que ele ficasse preso nos troncos e ao mesmo tempo Hank atirou quase acertando a minha mão. A criatura tirou a mão e coloquei o machado em um lugar mais seguro. Uma coisa que me lembro bem foi Hank cantando se você nos deixar em paz nós vamos deixar vocês em paz também e iremos para casa pela manhã. Apesar de cantar ao lar a canção Hank não estava bem humorado. Para ele aquilo era muito sério mas ele achava que assim talvez os diabos da montanha era assim que eles o chamavam entenderiam e iriam embora. O ataque terminou antes do amanhecer. Assim que tivemos certeza de que havia luz suficiente para ver saímos cautelosamente da cabana não demorou muito para eu ver uma das criaturas parecidas com macaco parada a cerca de 80 metros de distância próximo a borda do desfiladeiro eu atirei três vezes e ela caiu do penhasco para o fundo do desfiladeiro cerca de 400 pés abaixo então Hank disse que devíamos sair dali o mais rápido possível e deixar para lá os suprimentos e equipamentos que estavam na cabana é melhor perdê-los do que perder nossas vidas rapidamente nós abandonamos a cabana trazendo apenas o que pudemos colocar nas mochilas deixamos cerca de 200 dólares em equipamentos de perfuração para trás disse para o pessoal não contar os acontecimentos daquela noite a ninguém e eles concordaram mas um deles logo deu com a língua nos dentes fomos para o Hank foi para a estação de guarda florestal ele havia contado anteriormente a um guarda florestal sobre as pegadas que havia encontrado na floresta e o guarda respondeu me avise se você descobrir o que são e isso foi exatamente o que Hank fez para a perplexidade do guarda florestal quando estávamos de volta em casa em Kelson Washington de alguma forma a história vazou e a grande caçada aos macacos gigantes de 1924 se iniciou os repórteres locais nos entrevistaram eles vieram de Portland e Seattle até mesmo um famoso caçador da Inglaterra veio fazer perguntas ele carregava uma arma grande que deve ter sido uma arma de caçar elefantes muitas pessoas se reuniram na área de Mount St. Allens procurando os grandes macacos peludos ou diabos da montanha como ficaram conhecidos eu mesmo voltei com dois repórteres e detetives de Portland e Oregon e encontramos grandes pegadas no local e eles as fotografaram nós não encontramos nenhuma das criaturas então as pessoas estavam se perguntando se era verdade ou era apenas mais uma história eu posso garantir que é verdade car faz sua primeira jornada acampando na natureza selvagem por longos períodos em 1977 quando passa cinco meses morando no sopé da cordilheira Brook localizada a extremo norte da América do Norte ela estende-se por 1.100 quilômetros de oeste a leste através do norte do Alasca até o território canadense de Yukon um deserto lendário que serve de arena para aventuras desde os primeiros dias da descoberta do mundo o local oferece não apenas a chance de ver algumas das geografias e animais mais exóticos da terra mas também de se envolver em atividades polares emocionantes que o envolvem totalmente no fascinante mundo ártico formado por ursos polares aves marinhas morsas baleias e dezenas de outros animais junto com costas glaciais e fiordes montanhosos alinhados a tundras acidentadas não faltam sombras ou pinceladas que se pode empregar quando se trata de pintar um retrato destilado selvagem do alasca essa primeira experiência consolidou de vez a atração que car já sentia pelo completo isolamento na natureza selvagem ele passou tanto tempo acampando que seu pai contatou policiais para procurá-lo mais tarde car disse a seu pai que sabe se cuidar e pede para que ele nunca mais faça isso ele se arrependeria amargamente deste pedido em março de 1981 lembrando da experiência incrível que tinha tido no sopé da cordilheira brook car decide fazer outra viagem prolongada em uma área remota na floresta do alasca a nordeste de fairbanks próximo da confluência dos rios por paine e colen na margem sul da cordilheira brook ele organiza minuciosamente todos os preparativos para a maior parte de arroz e feijão dois rifles e uma espingarda com todos os suprimentos devidamente embalados ele parte para o alasca junto com o piloto de táxi aéreo que o levará ao seu destino car está bem preparado para a jornada de cinco meses em completo isolamento apenas apreciando a natureza ele tem 108 quilos 1,88 de altura e está com 35 anos na viagem do alto ele observa abismado e sem palavras as florestas de coníferas cobertas de neve salpicadas de luz alaranjada que atravessam suas folhas este é um momento de reflexão para car que se prepara esperando por momentos como este a vida toda totalmente fascinado com a paisagem e inebriado de ansiedade para chegar sua mente percorre todos os dias do que vai fazer menos sobre o retorno para sua casa que deve fazer em agosto mais tarde car escreveu em seu diário eu deveria ter sido mais responsável ao programar meu retorno não deixar nenhum compromisso firmado com alguém de confiança sobre sua volta foi um erro terrível que custou sua vida ao chegar confiante e bastante ansioso com o sol do verão sobre sua cabeça a neve sob seus pés e grandes casacos térmicos Makan coloca os pés na beira do lago e confere seus pertences enquanto os desgarrega em teoria o plano era simples fotografar a vida selvagem de um lugar extremamente remoto por alguns meses por mais experiente que seja Carl subestimou a natureza selvagem do alasca ele se despede do piloto e segue para o local onde pretende acampar ele escolhe a natureza em seu diário ele começa a registrar cada momento os meses se passam e agosto chega Carl deixa tudo organizado na esperança de que o avião apareça a qualquer momento para buscá-lo mas após duas semanas suas esperanças começam a se esvair ele percebe que embora pensasse que havia providenciado para que o piloto voltasse para buscá-lo ele nunca confirmou esse acordo mais tarde o piloto diria que havia dito a macan que poderia estar trabalhando em anchorage no final do verão e que ele não deveria contar com sua ajuda ele também disse que Carl havia pago para consertar seu avião para levá-lo para cordilheira mas nunca combinaram uma viagem de volta em uma de suas anotações no diário Carl diz acho que deveria ter sido mais previdente ao planejar minha partida logo descobrirei o fato é que de alguma forma os dois homens não se entenderam completamente os dias vão se passando e junto a esperança de Carl ser resgatado também nesse momento ele sabe que o piloto não voltará para buscá-lo o tempo começa a mudar e a temperatura a cair perigosamente o rigoroso inverno do Alasca estava chegando Macan começa a se organizar para que suas provisões durem mais ele passa a caçar patos e ratos almiscarados certo dia ele vê uma rena morrer no lago e tenta secar sua carne para conservá-la em seu diário Carl escreveu que tinha esperança de que sua família ou alguns de seus amigos enviariam alguém para procurá-lo mas já que ele não voltou para casa ele havia feito os preparativos para isso enviando três mapas antes de sua partida um para seu pai e outros para alguns de seus amigos seu acampamento estava marcado nos mapas mas não incluía seu itinerário ou data de retorno em seu diário ele escreveu certamente alguém na cidade deve ter percebido que algo de errado aconteceu por eu não estar de volta será que ninguém percebeu pra que diabos essas pessoas sentindo sua falta e temendo por sua vida amigos e familiares de car ligam para a polícia do alasca pedindo para irem até ele e verificar se estava tudo bem eles tomam nota de onde macan está e enviam um avião mas a boa sorte de car duraria muito pouco no final de agosto ele ouve um avião se aproximando ao longe cortando o silêncio absoluto seu saco de dormir para frente e para trás tentando chamar a atenção do piloto o piloto o vê e circula para sobrevoar o acampamento novamente car se enche de alegria e dá um soco no ar como se comemorasse uma grande vitória ele percebe que o avião não pode pousar porque está sobre rodas e presume que o piloto voltará mais tarde com um hidroavião para pousar no lago então ele volta para sua barraca e começa a arrumar suas coisas enquanto espera que uma equipe volte para salvá-lo infelizmente eles não viriam ao retornar o policial que sobrevoou a área disse que viu Carl em seu acampamento mas não achou que ele estivesse em perigo o policial continuou e disse que Carl acenou com um saco de não achou que ele estava em perigo ou que precisasse de ajuda Carl também captou esse momento em seu diário quando escreveu infelizmente o avião estava sobre rodas e não podia pousar por isso parei de acenar na primeira passagem então me ocupei em arrumar as coisas e me preparar para levantar acampamento à medida que o pôr do sol se aproximava comecei a duvidar se o piloto me levou a sério eu certamente espero que ele não tenha pensado que o fato de eu ter parado de acenar significou que eu pensei que ele poderia ser outra pessoa ou algo assim com o passar do tempo Carl olhou os sinais de socorro impressos no verso de sua licença de caçador e viu um erro gravíssimo que cometeu ele escreveu lembro-me de ter levantado a mão direita na altura do ombro e sinalizado com o punho na segunda passagem do avião foi como quando seu time marca um touchdown ou algo assim acontece que esse é o sinal de tudo ok não espere certamente é minha culpa que estou aqui agora cara eu não acredito eu realmente me sinto um desastre agora eu sei porque ninguém apareceu alguns dias depois Carl descobre um pequeno esconderijo de suprimentos enquanto cavava uma trincheira rasa para se preparar para o inverno esse esconderijo incluía armadilhas para coelhos e alguns pedaços de velas as armadilhas para coelhos foram de pouca ajuda já que a vida selvagem local estava desaparecendo a cada dia devido a queda nas temperaturas um policial estadual e amigo de Macan disse mais tarde que antes de Carl partir em sua viagem ele o informou sobre uma cabana de caçadores a cerca de oito quilômetros de onde ele estava cheio de provisões e lhe daria alguma proteção contra as condições adversas não está claro porque Carl nunca a usou ou a citou em seu diário talvez ele tivesse se esquecido é início de novembro e o lago ao lado do acampamento congelou com as temperaturas terrivelmente baixas que chegavam a menos 30 graus e toda sua comida acabou Carl luta para se manter vivo comendo restos de carniça de falcões cabeças de coelhos e cascas de árvores em 26 de novembro com a escrita fraca e inconstante ele faz uma anotação em seu diário sobre sentir se tonto e fotografias que havia tirado nesse ponto Carl considera fazer a viagem de 120 quilômetros ao Fort Yukon que estava adiando as semanas na esperança de que alguém voltasse para buscá-lo infelizmente teve que rejeitar a ideia porque está faminto e fraco demais e as temperaturas estão cada vez piores ele continua com seu diário e nele escreve me sinto um miserável tive calafrios ao acordar consigo parar de pensar em usar meu rifle em 18 de setembro de 1981 aos 35 anos de idade Carl usa o que resta do combustível que trouxe para alimentar o fogo pela última vez e em uma carta de despedida escreve querido Deus do céu por favor perdoe minha fraqueza e meus pecados por favor olhe por minha família em uma nota separada ele pede que seus itens pessoais sejam devolvidos a seu pai e diz que a pessoa que o encontrar pode ficar com suas armas ele assina seu nome e anexa sua carteira de motorista a ela depois se senta em sua barraca e dá um tiro em sua cabeça quase mais um mês se passa antes que os amigos de Carr se preocupem o suficiente para entrar em contato com as autoridades novamente e um avião de resgate equipado com esquís pousou no lago ao lado do acampamento de Carr lá eles encontram sua tenda fechada e ao abri-la descobrem seu cadáver extremamente magro e congelado ao lado estava seu diário com 100 páginas das quais os principais trechos foram publicados em dezembro de 1982 Donovan McCann o pai de Carr disse em uma entrevista se alguma coisa sobre a morte do meu filho for divulgada será para alertar outras pessoas para não passarem pelas mesmas circunstâncias este é o parque Denali a região onde Chris McCandless passou seus últimos momentos o local é cercado por florestas de taiga e tundras albinas que culminam no pico de montanhas nevadas como o monte Denali o local mais alto da América do Norte caminhar por aqui pode intimidar até o mais experiente dos trilheiros animais selvagens grandes e pequenos vagam livremente por todos os lugares vivendo como sempre viveram por eras a região encanta alpinistas escaladores esquiadores condutores de cães e atletas que buscam se testar contra o poder bruto e incontrolável de uma paisagem verdadeiramente selvagem solidão tranquilidade e natureza intocada tão boas vindas aos visitantes que vinham para cá com muita regularidade atrás do famoso ônibus branco e verde abandonado que teve que ser retirado do local por causa de inúmeros resgates e algumas mortes envolvidas na tentativa de chegar até ele o veículo era usado como dormitório dos trabalhadores encarregados de construir a estrada que dá acesso a caminhões de minérios pela empresa Yutan Construction ao finalizarem a obra em 1961 a empresa foi embora deixando o ônibus para trás ele serviria de abrigo para caçadores e exploradores pelos próximos 60 anos é neste ambiente que se passa o relato de hoje se você gosta de conteúdos assim sinistros sombrios e selvagens por favor deixe o seu gostei e se inscreva no canal não se esqueça de deixar um comentário ou dois isso significa o mundo para nós considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais assim você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem é manhã de 6 de setembro de 92 quando caçadores de alce do alasca se deparam com um ônibus verde e branco abandonado na selva o cheiro forte que vem de dentro dele chama a atenção dos homens que vão verificar ao adentrar o veículo o cheiro é tão forte que os caçadores quase podem sentir o sabor lá eles encontram um cadáver em decomposição e contatam a polícia que ao chegar identificam o corpo como sendo de Chris McCandless assustadoramente desnutrido junto e não menos assustador também encontram seu diário com notas e fotos que ele deixou que atuou como um porta voz póstumo de Chris nesse momento se iniciou uma das histórias mais polêmicas e controvérsias dos Estados Unidos e é ela que vamos relatar agora Chris nasceu em 12 de fevereiro de 1968 em Los Angeles Califórnia em 1976 muda-se com a família para Virginia onde cresceu seu pai Walt McCandless trabalha na NASA como especialista em antenas e sua mãe Billie ajuda a cuidar de um bem sucedido negócio de consultoria da família mas não deixe que essa fachada de família rica e bem sucedida o engane a vida na casa dos McCandless é uma história de conflito sem fim Chris tem uma irmã caçula chamada Karine bem como mais alguns meio irmãos do primeiro casamento do seu pai em 2014 Karine publicou um livro de memórias no qual alegava que seus pais eram fisicamente e verbalmente abusivos aos 18 anos ele iria descobrir que seu pai era bígamo sua família era a segunda que seu pai tinha constituído e que um de seus meio irmãos tinha apenas três meses de diferença de idade dele alguns dizem que este foi um dos motivos que fez Chris abandonar tudo e ir para a selva desde a infância Chris era descrito como extraordinariamente enérgico e amante das atividades físicas na escola foi o capitão da equipe de cross country e como tal estimulava seus companheiros a considerarem a corrida como um exercício espiritual contra todo o mal do mundo todo o ódio conforme ia crescendo Chris uniu isso a um intenso idealismo e resistência física o fato de vir da classe média alta e ter formação em história e antropologia escondeu um crescente desprezo interior para o que ele via como materialismo vazio da sociedade americana Chris achava que o dinheiro era ruim e que nada de bom poderia vir dele ele não precisava daquilo o dinheiro o corrompia o tornava uma pessoa cautelosa gananciosa e excessivamente preocupada logo após acabar o curso da universidade de atlanta com honras em 1990 Christopher McCandless doa todas as suas economias cerca de 24 mil dólares que correspondem a cerca de 60 mil dólares nos instituições de caridade e desaparece sem avisar a família já não era a primeira vez que Chris decidia fazer uma viagem cruzando vários estados americanos sozinho dependendo do que encontrava no caminho para subsistir mas dessa vez é diferente a sua raiva quanto a civilização em que vive quanto as mentalidades e materialismo da época foi fundamental para que ele se decidisse pela viagem nunca mais ele voltou para ele se depara com uma enchente que danifica seu veículo um dutchson amarelo mas isso não o impede de continuar sua jornada ele encara essa situação como um aviso do destino que determina o caminho frugal que ele deve percorrer então ele escreve uma carta dizendo quem puder arrastar o carro pode ficar com ele e coloca no parabrisa depois queima todo o dinheiro que carrega consigo cerca de 120 dólares tira uma foto e parte a pé em direção ao oeste adotando um estilo de vida ainda mais minimalista ele adota o nome de Alexander Super Tramp no qual ele era totalmente livre buscando experiências novas e enriquecedoras na boleia de um caminhão Chris chega a Fairbanks no Alasca fazendo amigos e conhecendo lugares magníficos pelo caminho entre as suas aventuras estava uma descida proibida de canoa pelo rio colorado até o méxico seus pais tentam fazer contato e encontrá-lo mas não conseguem apenas sua irmã Karine recebe algumas cartas suas de vez em quando mas mesmo ela não sabe seu paradeiro os anos vão se passando e Chris continua a vagar sozinho passando por Cartage Bullhead City Las Vegas Oric Salton City entre outros por onde passa ele altera as vidas das pessoas que o conhecem a sua personalidade forte muito inteligente e simpática renovam as energias das pessoas para as batalhas da vida Chris é sempre ponderado e reservado raramente ele fala de sua antiga vida ao chegar no início da Stamped Trail um caminho que leva até o Parque Denali pelo interior do Alasca Chris consegue uma carona com um homem chamado de Ingalien a quem conta seus planos de permanecer alguns meses na floresta a única comida que ele leva é um saco com 5 quilos de arroz e um equipamento inadequado para quem planeja permanecer na floresta ainda assim parecia determinado e nada poderia dissuadir e assim ele partiu para o desconhecido ignorando o dia e a hora numa quinta feira de abril sem deixar soa a ver Chris vivo ao chegar no ônibus 142 da Fairbanks que agora é seu abrigo pelos próximos meses Chris passa a se alimentar de bagas que colhe na natureza e de alguns animais que caça com sua ponto 22 ele lê inúmeros livros e rabisca seus pensamentos próprios sobre a vida no interior do veículo ele escreveu frases como sem jamais ter de perder na floresta nessa região selvagem ele permanece cerca de quatro meses sobrevivendo a custa do que encontrava totalmente sozinho e livre depois de subsistir por três meses com uma dieta de esquilos porcos espinhos pequenos pássaros cogumelos raízes e bagas ele teve um enorme déficit calórico e estava à beira da morte o seu diário contém anotações cobrindo um total de com registros que cobrem do eufórico ao horrível de acordo com a mudança na sorte de McCandless através dele as pessoas puderam compreender o que aconteceu com ele em sua jornada em 6 de setembro de 1992 dois homens de um grupo de caçadores de alce acharam uma mensagem na porta do ônibus que dizia SOS preciso de ajuda estou aleijado quase morto e fraco demais para sair daqui estou totalmente só não estou brincando pelo amor de deus por favor tentem me salvar estou lá fora apanhando frutas nas proximidades e devo voltar esta noite obrigado Chris McCandless Chris como confirmou a última pessoa que o viu vivo queria viver na natureza por alguns meses na verdade depois de dois meses ele começou o caminho de volta mas quando chegou ao rio Teclanica descobriu que o gelo havia derretido e o calmo rio que tinha atravessado antes tinha se tornado uma torrente furiosa sem escolhas a não ser continuar com seu experimento de sobrevivência na natureza ele decide voltar para a segurança do ônibus do ônibus 142 nesse momento por falta de provisão e seu avançado declínio físico começou lentamente a morrer de inanição ironicamente Chris poderia ter saído com vida do local se o conhecesse um pouco mais havia um teleférico a cerca de 800 metros de onde ele havia cruzado o rio anteriormente que geólogos e topógrafos usavam para passar pelo rio com segurança agosto de 1992 112 dias depois de entrar na natureza de acordo com os registros do seu diário seu cadáver foi encontrado 19 dias depois de falecer dentro do saco de dormir no interior do ônibus 142 uma carteira de motorista indicava que oito meses antes de sua morte ele tinha 60 quilos depois que seu corpo foi levado para fora do deserto uma autópsia determinou subcutânea perceptível a causa provável da morte de acordo com o relatório do legista foi fome quando foi descoberto no alasca sem vida a tarefa de escrever um artigo sobre o viajante até então desconhecido foi incumbida a John Krakauer jornalista da revista Outside a história de McCandless tocou profundamente e o fato de sua própria vida se assemelhar a do rapaz levou toda a sua jornada desde Annandale na Virgínia até o Alasca tudo o que descobriu depois de falar com diversas pessoas e visitar vários locais por onde Chris passou foi agrupado num livro ao qual deu o nome de Into The Wild o livro sucesso editorial desde que foi lançado em 1996 deu origem a um filme do mesmo nome roteirizado dirigido e produzido por Sean Penn O livro de Cracauer fez de McCandless uma figura heróica para muitos em 2002 o ônibus abandonado em Stamped Trail tornou-se um atrativo turístico de aventura o filme de Sean Penn Into The Wild baseado no livro de John Cracauer lançado em setembro de 2007 foi bem recebido pela crítica incluindo quatro estrelas de diversos grandes críticos como Roger Ebert um filme documentário sobre a viagem de McCandless feito pelo produtor de filmes independente Ron Lamott O Chamado da Natureza também foi lançado em 2007 a história de McCandless ainda inspirou um episódio da série de TV Millennium e canções populares do cantor Alice Paul assim como Eddie Vander da banda Pearl Jam que se disponibilizou para fazer toda a trilha sonora do filme de Sean Penn Chris fez o que muitos desejam mas não fazem se recusando a ser apenas mais uma pessoa na sociedade ele manteve-se fiel a si mesmo e seguiu com sua ambição como o descuido desta viagem lhe custou a vida Christopher McCandless merece o título de idealista no final das contas não podemos julgá-lo pelo menos até o momento em que ele larga tudo para cair na estrada este é Steve Callahan o que Henry Ford foi para os automóveis provavelmente ele foi para as pequenas embarcações marítimas desde muito cedo Callahan via as porcas e parafusos da vida material como ferramentas usadas para se conectar com o conceitual filosófico e até mesmo espiritual mundo da navegação com três patentes navais Steve iniciou sua relação com o mar com apenas 10 anos quando ajudou seu irmão a construir pequenas barcaças com alcatrão e velhas tábuas para usar em um lago depois dessa experiência nos próximos 60 anos ele passaria brincando de construir barcos certa vez ele escreveu algumas pessoas vão à igreja e eu vou para o mar uma de suas maiores criações foi o Napoleão Solo um pequeno escaler movido a vela com cerca de 6 metros e meio nessa época Steve estava recém separado isso somado ao seu amor pelo mar o motivou a tomar a iniciativa de fazer a viagem que planejava anos atravessar o Atlântico dos Estados Unidos até a Europa a vasta experiência de Callahan seria colocada à prova nesta viagem janeiro 1981 Callahan então com 29 anos parte de Newport Hold Island em sua chalupa de 6 metros e meio em direção às bermudas daqui ele partiu para Cornualia no reino unido mas logo se viu em meio a perigosas e atruadoras ondas de rebentação e tem que desistir próximo a La Corona na Espanha o mau tempo afundou vários outros barcos nesse dia com altos níveis de experiência e conhecimento logo Callahan conserta seu principal instrumento de navegação para que pudesse novamente sempre pôr os pés em terra firme e estável ele continua sua viagem pela costa espanhola em direção às ilhas canárias na costa do Marrocos tendo assim viajado com a força dos ventos sobre o vasto e furioso oceano a vida toda Callahan é extremamente agradecido pelas experiências que o mar lhe proporcionou até agora a viagem de travessia do Atlântico foi um sucesso tudo saiu como planejado mas agora Steve tem que refazer o trajeto de volta na manhã do dia 29 de janeiro de 1982 ele parte das ilhas canárias de volta para América por águas calmas e ventos favoráveis a viagem segue tranquila até que na noite do dia 4 de fevereiro no meio do oceano e na mais completa escuridão Steve é acordado por um grande baque em sua chalupa antes que ele pudesse ver o que aconteceu as geladas águas do Atlântico começam a inundar o pequeno barco sem ter a menor ideia do que aconteceu mas totalmente ciente de que agora havia um buraco no casco e que a chalupa estava afundando ele fica sem reação por alguns instantes pensando que iria morrer mas logo seus instintos de sobrevivência assumem o controle e Callahan corre desesperadamente tentando reunir o máximo de suprimentos antes que o barco naufrague completamente ele pega o bote salva-vidas e puxa o fio de ativação mas não consegue de primeira após algumas tentativas e uma agonia que parecia não ter fim o bote finalmente se infla completamente com a chalupa quase totalmente submersa Steve continua sua busca por suprimentos mergulhando no porão do barco além do bote Callahan consegue dois destiladores de água salgada um arpão sinalizadores alguns litros de água potável um livro de sobrevivência em alto mar e um canivete na madrugada fria de 5 de fevereiro de 1982 se iniciou a aprovação de Steve Callahan que duraria 76 dias totalmente perdido em alto mar sentado ofegante em sua jangada olhando enquanto Napoleão solo afunda sob as ondas ele avalia sua situação e se vê diante do seguinte cenário entre ele e a terra firme mais próxima está um vasto trecho de oceano com mais ou menos 1300 quilômetros e somente alguns dias de provisões os dois como usá-los Callahan ativa seu indicador de posição de emergência mas é em vão nessa época os indicadores não eram monitorados por satélites e ele está em um local isolado demais para ser notado por aeronaves após alguns dias ele finalmente aprende como usar os destiladores solares em um momento bastante oportuno já que a água que havia resgatado no barco acabou os alambiques produzem apenas dois litros de água por dia apesar de manter-se vivo Callahan se sente atormentado pela sede o tempo todo sempre que pode ele coleta a água da chuva para completar suas reservas para se alimentar ele usa o arpão para matar pássaros e peixes os quais come cruz muitos dias passaram até que Steve conseguisse pegar um peixe com o arpão e quando finalmente consegue seu tamanho compensa a espera o animal é grande o suficiente para que ele coma e guarde um pouco ele corta o pescado em tiras de uma polegada e os pendura em uma ilha enroscada nos cantos do bote que ele chamou de açougue ali ele guardou comida suficiente para cerca de quatro dias na segunda semana a deriva Callahan fica eufórico e exultante ao avistar um navio no horizonte ele dispara um sinalizador mas com as esperanças de sair vivo dali que Callahan mantinha as semanas vão se passando e a única coisa que ele pensa é em sobreviver ele espera o crepúsculo todos os dias para poder pescar enquanto tenta economizar o máximo de energia possível assim ele segue até 19 de março 43º dia de sua jornada de sobrevivência Steve não sabe o que havia danificado o Napoleão solo tão violentamente em sua primeira embarcação um peixe danifica sua segunda jangada ao espetar um imenso dourado ele se debate tanto que acaba quebrando a ponta do arpão e faz um rasgo de 10 centímetros no bote de Steve ele passa os próximos 10 dias lidando com o vazamento na tentativa de manter flutuando o produto de borracha responsável por mantê-lo vivo enquanto procura descobrir casmo envolvendo os lábios rasgado firmemente com uma linha e um garfo que serviu como uma espécie de pino improvisado com o bote estável novamente depois de muitos dias Callahan se sente orgulhoso de si ao mesmo tempo que se repreende por não ter descobrido aquilo antes os dias vão se passando ao todo nove navios passam por Steve a uma distância que daria para saudá-lo mas nenhum deles consegue ver seus sinalizadores nem ouvir seus gritos de aflição consumido pelos arrependimentos da vida e se alternando entre a sobrevivência e o completo desespero ele olha para o céu noturno e pensa uma visão do céu de um assento no inferno mal sabia ele que sua agrura estava longe de terminar Callahan começa a perder a luta que trava nas profundezas de sua mente há meses e começa a pensar que seu destino é flutuar para sempre até morrer com muita resiliência ele tenta se manter lúcido e capaz em sua rotina diária ao acordar ele olha em sua volta para se certificar de que nenhum navio está por perto se há muito sol ele se recolhe em seu bote se o tempo está ameno ele tenta pegar algum peixe com o canivete amarrado na ponta do arpão já que sua ponta original se foi junto com o frequentemente sente as batidas dos predadores que o fazem na esperança de sentir algum tipo de reação estive se agarra ao seu arpão com ponta de canivete mesmo sabendo que pouco poderia fazer se realmente algum tubarão investisse contra ele em 19 de abril ele sente uma garrafa vazia de água mineral tocar sua jangada pensando que poderia estar próximo de terra firme suas esperanças se reacendem e no dia 20 de abril de 1982 76 dia à deriva estive acorda com sons de barco ao longe ao se levantar vê uma ilha ao mesmo tempo em que uma canoa com dois pescadores se aproximava a aprovação de Callahan finalmente havia acabado os pescadores recolhem Steve junto com seu bote e o levam para um hospital na ilha Mary Galland os ventos tinham levado Callahan para ao extremo leste das ilhas caribenhas ao sul de Guadalupe nos 76 dias à deriva ele havia flutuado quase 3200 quilômetros ao se recuperar totalmente Steve escreveu um livro intitulado 76 dias à deriva onde recontou sua história de sobrevivência em detalhes a história chamou a atenção do diretor de cinema Ang Lee que pediu conselhos a ele sobre um filme de sobrevivência em alto mar foi indicado a 11 Oscars e 3 globos de ouro o livro de memórias de Callahan esteve na lista dos mais vendidos do New York Times por 36 semanas seguidas em 2012 ele foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda e hoje é embaixador do combate à doença se este vídeo despertou seu interesse sugiro que clique em algum dos links de vídeo que está sendo sugerido para você neste momento lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este obrigado por me acompanhar até aqui